Ô, vamos lá agora, porque é o seguinte, teve um motorista aí que foi preso por embriaguez ao volante, baixa essa trilha agora, isso, é, embriaguez ao volante da BR-158. Amarvada? E, pulseirinha, acredite se quiser, o cidadão não tava conseguindo nem ficar em pé. Jean Martins, vem! Fala Jean! Bom dia, olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata, olha, Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da PRF, Polícia Rodovela Federal, por volta das 11h55min de ontem, recebeu denúncia de que um veículo Volkswagen Gold, cor cinza, estaria transitando em zigue-zague pela BR-158. Depois dessas informações, os policiais foram averiguar a situação, momento em que, nas proximidades do quilômetro 92 da BR, o veículo foi avistado. Após dar ordem de parada e iniciarem a abordagem, a equipe policial solicitou que o condutor desembarcasse do carro. E, de pronto, foi notado várias escoriações no rosto e nos braços, e visíveis sinais de embriaguez. Inclusive, ao sair do veículo, o mesmo não conseguia sequer parar em pé. Olha a situação. Foi solicitado a um homem de 46 anos que se submetesse ao exame de alcoolomia, o famoso teste do bafômetro, sendo constatado o teor de 1,56mg de álcool por litro de ar expelidos pelos pulmões. Quantidade muito alta, considerado aí embriaguez. Questionado sobre o fato, o motorista admitiu ter ingerido a bebida alcoólica pela manhã. Diante dos fatos, o homem de 46 anos foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Paranaíba para as providências cabíveis, onde foi autuado por embriaguez. Já o veículo foi recolhido para o pátio da Polícia Rodoviária Federal.